E para começar bem o programa de hoje, já vamos falar sobre beleza. É, chegou a hora de você pegar papel e caneta e anotar a dica do Estúdio Patuso. Olá pessoal, a dica do Estúdio Patuso dessa semana é para quem quer redução de medidas. E a nossa esteticista responsável, a Débora Mota, vai mostrar para vocês uma terapia combinada com aparelhos que prometem reduzir até 4 centímetros de gordura em uma única sessão. E ela vai estar mostrando para vocês agora como é que funciona esse tratamento. Olá, hoje eu vou mostrar para vocês uma terapia combinada conjugada com o ultrassom e a radiofrequência, o AirTix e o Tonider. Esses aparelhos vão trabalhar na gordura localizada, celulite, flacidez e até estrias, promovendo a colagenase, que é a formação do novo colágeno. A radiofrequência, ela vai aumentar a temperatura da pele em camadas mais profundas. O calor é seletivo, então vai aquecer só tecido gorduroso e fibras de colágeno, promovendo a contração dessas fibras de colágeno. E o ultrassom, ele vai esvaziar a célula de gordura. A terapia combinada com o ultrassom e o AirTix tem que ser em pequenas áreas para o efeito ser potencializado. O AirTix é um aparelho de radiofrequência, ele vai aquecer o tecido, é um calor seletivo, vai aquecer só tecido gorduroso e contrair fibras de colágeno, formando a neocolagenase, a formação de um novo colágeno. Assim, vai diminuir a flacidez e as espessuras das estrias e vai aumentar o metabolismo, fazendo com que a gordura localizada seja metabolizada mais rapidamente. O termômetro vai medir a temperatura que a pele vai chegar. Aqui a gente vai trabalhar até 40 graus centígrados. Comecei com uma temperatura de 34 graus e o termômetro já está marcando 37,5, sendo que o meu objetivo é chegar até 40 graus. Aqui eu já alcancei o meu objetivo. A terapia combinada com o ultrassom e o AirTix, a perda de medida pode ser de 4 centímetros ou mais na primeira sessão. A dica de perda de medida do estúdio Patuso de hoje é essa. Eu espero vocês aqui. The only thing that I need Is the air that we breathe Feel your sunshine Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma